No mais recente episódio do seu programa semanal, o suposto presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um discurso que gerou polêmica ao criticar Israel e mostrar apoio aos membros do Hamas, um grupo palestino considerado uma organização violenta por diversos países, incluindo Estados Unidos e União Europeia. O discurso de Lula levantou questões sobre suas posições internacionais e gerou críticas tanto dentro quanto fora do Brasil. Durante o programa, Lula condenou veementemente a ação militar de Israel contra os invasores do Hamas e resultou na morte de centenas de pessoas. Ele afirmou que as ações israelenses foram excessivas e desproporcionais, levando a um aumento das tensões na região. Essa posição provocou reações de desapontamento de líderes israelenses e de alguns setores da sociedade brasileira e internacional. Além disso, Lula expressou apoio aos membros do Hamas, o que também gerou controvérsia. O Hamas, ou Hamas, é uma organização considerada p*** por muitos países ocidentais devido às suas atividades militares e ataques contra alvos civis em Israel. O apoio público de Lula ao grupo levantou preocupações sobre suas posições em relação ao p*** internacional. Segundo ele, não é porque Israel foi invadido e teria o direito de matar milhões de palestinos. Ele também disse que as crianças palestinas são vítimas da guerra. Esqueceu de mencionar as atrocidades praticadas pelo Hamas contra crianças israelenses, que teriam sido p***s. Segundo o noticiário internacional, Lula demonstra, além da falta de habilidade diplomática, uma incessibilidade humana como nunca se viu. Essa não é a primeira vez que o presidente se envolve em controvérsias internacionais. Críticos apontam que Lula tem o costume de fazer declarações polêmicas em relação a assuntos diversos, muitas vezes sem considerar o impacto diplomático de suas falas. Além das polêmicas internacionais, ele também foi objeto de críticas no cenário doméstico. Quando ainda era apenas um candidato profissional a presidente da República, ele afirmou em visita ao exterior que 25 milhões de crianças brasileiras sofriam de fome extrema. Contudo, dados oficiais questionam essa afirmação, sugerindo que embora o país ainda enfrente desafios significativos em relação à pobreza e desigualdade, o número de crianças em situação de fome sempre foi menor do que Lula afirmou. O então prefeito de Curitiba, Jaime Lerner, brincou com ele na ocasião. Diz que não havia esses 25 milhões de crianças passando fome no Brasil. Caso contrário, estaríamos tropeçando com elas nas ruas. A gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a foto, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, porque eu estava debatendo eu, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Aí eu estava lá falando, tinha os números, não sei de que entidade que era, também não vou dizer aqui, porque eu já tenho 68 anos, não aguento. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminou de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Diante desses eventos recentes, as declarações de Lula continuam a ser alvo de debates intensos no Brasil e no mundo. Enquanto alguns o apoiam por sua postura crítica em relação a Israel e sua defesa do Hamas ou Hamas, outros questionam a veracidade de suas afirmações e a consistência de suas posições políticas e diplomáticas. Sem falar do perigo que isso causa para o Brasil no ambiente estrangeiro. Já vivemos um clima bastante tenso internamente. Não precisamos de mais complicações. Pessoal, e quando eu falo em situação complicada em nível interno aqui no Brasil, estou falando, por exemplo, desta situação que acontece agora no Rio de Janeiro. Violência extremada. A população são milhões de pessoas reféns de um grupo de traficantes. Na verdade, o Estado brasileiro, não apenas o governo do Estado, mas o Estado brasileiro e a população brasileira do Rio de Janeiro estão reféns de dois grupos que agora se unem, que são os narcotraficantes, perigosíssimos, violentíssimos, que causam preocupação muito grande no mundo inteiro, porque o Rio de Janeiro já foi considerado a cidade maravilhosa, é um dos mais belos recantos urbanos aqui do Brasil, tanto é que levou exatamente esse título. E, de outro lado, as milícias, formadas por elementos inicialmente das polícias civil e militar, que se bandearam para o crime organizado, infelizmente, e que juntaram outras pessoas de diversos segmentos violentos e criminosos, e que agora, de acordo com o noticiário, também se unem. O governador Cláudio Castro, pelo fato dos recentes episódios, foram mais de 35 ônibus incendiados, diversos outros equipamentos urbanos, por causa da morte de um elemento, chamado Matheus da Silva Rezende. Ele foi morto durante troca de tiros com agentes policiais, conhecido como Faustão, ou Teteu, era sobrinho de Zinho, chefe de uma das principais milícias da região. O governo federal já manda uma certa ajuda, através da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, dos seus efetivos e da Força Nacional de Segurança Pública. Mas há também uma resistência, porque o grande objetivo, nesse momento, para o governo federal, para o senhor Flávio Dino, seria fazer uma intervenção no Rio de Janeiro, como aquela que foi feita no governo Michel Temer. Uma intervenção para atacar somente o setor da segurança pública. A grande preocupação é, haverá efetividade nessa questão? E uma outra questão, que está sendo pontuada pelos moradores da Cidade Maravilhosa, é a demora no envio da ajuda na área de segurança pública para o Rio de Janeiro. Os prejuízos, eles oscilam entre... Alguns falam em 30 milhões, outros falam em 300 milhões de reais, os prejuízos causados pela ação dos marginais, porque eles não atacaram apenas a questão dos ônibus. Esse ataque foi muito além dessa questão dos ônibus. O governador do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro, ele afirmou, numa entrevista coletiva, que Mateus foi morto em uma operação da Polícia Civil, e ele parabenizou esses agentes e unidades por neutralizarem um dos maiores criminosos da atualidade no Rio de Janeiro. Aplausos 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 Aplausos